Exatamente em cima do... Opa! Fique alerta! Drones, curam eles. Usando esse kit. Aqui, segui-me. Desenvolvendo. Temos que manter a energia de fogo. Estou estourando a arma. Não me engane. Desenvolvendo. Então guarda mais I hoje. E... Desenvolvendo. Desenvolvendo. Hum... Esse lugar não é ruim. Fala com essa. Desenvolvendo. 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 Nice! Quebrei os coisas da fantasma. Matei o cara invisível já. Desenvolvendo. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo hein doido. elo! Foi desta. Joaquina em cima. desenvolvendo. Desenvolvendo. Presida. Ok... Para descobrir... E aí E aí Reloading E aí Lateral Rish Squad Undo comigo Undo comigo Rápido Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui Todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Que tu é um cara... tu é um mito É um mito E aí E aí Um pato aqui na frente Drones heal them E aí 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 Apareceu mais aqui E aí O Ela Alvaro O E aí Ah O showers O O Eita, essa bala... Rapaz, eu vou ruxar pra cima dela, não. Ele passou pra baixo, e vai ter que passar na rua, gente. Foca a rua. Olha lá. Tô a mão na boca. De bocão, não. Um caído. Um caído do escuro. Um tiro o outro. No final tem. Caiu, não caiu não. Eu vei. Boa. Cuidado, viado. Ah, larguei. Ah, larguei também. Aí é foda. Larguei, viado. Não é que eu peguei e franqueei os caras. Tem muita na fantasma. Pra avançar. Tá os dois minhas. Deu, B1. Já era. Um gol. Eita, caralho. Ah, já explodiu, mano. O carro explodiu em mim, viado. Ele é foda. Errei. Acertei. Ah, um tiro, um tiro, um tiro. Eu não creio, mano. Um tiro, viado. Um tiro, viado. Mas daí é frente com ele, viado. E o cara. Fuma lá, formar. Que early. Foi o cara. Tchau, tchau.